Oi, meu nome é Alessandra Serigatti, eu sou do Secretariado Internacional da Marcha Mundial das Mulheres e faço parte da Secretaria Nacional do Fórum Social Mundial Palestina Alí. Este fórum é um espaço muito importante para nós da marcha, um conjunto de movimentos sociais e organizações que atuam na solidariedade com todos os povos do mundo que vivem a opressão, vivem em zonas de conflito e especialmente com o povo palestino. Nós entendemos essa luta palestina como uma luta simbólica do que é uma luta maior contra o sistema que a gente chama, no caso da marcha de capitalista, patriarcal e racista e que gera opressão em todas as partes do mundo. Então, o sentido, essa luta dos palestinos e das palestinas é uma luta de todos nós, porque é uma luta maior. O Fórum Social Mundial é um processo de diálogo e articulação, de encontro das organizações, dos movimentos sociais, dos grupos, dos coletivos que estão tentando construir a ideia de um outro mundo é possível. Um mundo que é fundamentado com a lógica da solidariedade, da igualdade, da justiça, da paz e da liberdade. E, portanto, é um espaço que se distingue, o Fórum não é uma simples conferência, não é um processo só onde você vai e depois dali você sai e não faz nada. Então, é um processo, ao mesmo tempo que é de ter câmbio de informação, de formação, é um processo de articulação estratégica. Então, a gente tem a expectativa com este Fórum aqui, de trabalhar, de poder discutir, de poder intercambiar, aprender, mas também construir ações concretas que nos ajudem a terminar com a opressão dos palestinos. E por que esse Fórum acontece justamente no Brasil? Então, o Brasil tem uma tradição de espaço de diálogo. Então, Porto Alegre foi o berço do Fórum Social Mundial. Nós temos uma sociedade civil muito organizada aqui, que se expressa não só nos movimentos sociais, não só nas organizações não governamentais, mas também em partidos estruturados. Então, a gente tem um tecido social articulado de gente que está trabalhando para construir esse outro mundo possível. Então, isso é uma coisa. Porto Alegre e Rio Grande do Sul, eles são simbólicos, porque são berços do Fórum. São espaços que sempre acolheram esse tipo de diálogo democrático, de construção de ideias, de tentativa de construção de consensos. Então, para nós, tem um valor muito importante. A partir disso, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, também é berço de um dos que foram, do Sol do Aranha, que foi um dos que ajudaram a pensar na ONU, a criação dos dois Estados. Um se concretizou, o outro até agora, a Palestina, não se concretizou. E temos que 22% do território da Palestina, que resta do que seria originalmente Estado. Então, assim, a gente tem muitas referências para fazer um fórum aqui no Brasil. Sim. E o fórum, ele já estava planejado há bastante tempo, né? Já faz. A gente vem de um processo longo de construção, né? A gente começou... Em 2009, quando teve aquele ataque intenso à Gaza, no final de 2008, a gente estava às vésperas do Fórum Social Mundial 2009, que foi realizado em Belém, na Amazônia, e nós, os movimentos e todas as organizações, todos os coletivos, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que intensificar a sociedade. Nós não podemos aceitar, em pleno século XXI, uma situação de colonização imperialista, dos modos mais antigos, assim, impunemente, né? E muda alguma coisa o fato do fórum estar acontecendo justamente no momento de intensificação dos conflitos na região? Na verdade, então, se for uma coincidência, só mostra a necessidade deste fórum, a necessidade de a gente atuar de maneira mais articulada e mais intensa em nível mundial para mudar essa situação. Isso foi uma lástima, nós estamos solidários a todos os palestinos e palestinas, especialmente os que estão em Gaza. Muitos deles não vieram para o fórum por isso, né? Optaram por ficar e também estamos tendo um processo agora na ONU, da Assembleia Geral da ONU, que vai discutir a questão do Estado da Palestina. Então, assim, muita gente acabou não vindo, mas estão todos em solidariedade conosco, estão todos presentes aqui no fórum, da sua maneira, e reforçando isso, que a gente tem que construir uma estratégia que vá além também da discussão da ONU, porque já são 65 anos e é insuficiente. Então, assim, só a sociedade civil organizada, pressionando em nível mundial, vai conseguir mudar a situação. Nós temos aqui organizações de 36 países do mundo, dos cinco continentes, que atuam firme e que estão com uma proposta muito forte de construir uma ação pacífica que consiga reverter essa situação.